Fala galera! Começando mais um Cozinhando com o Edu e no nosso vídeo de hoje eu vim ensinar vocês a fazer um macarrão na panela de pressão. Ele fica pronto em 3 minutinhos, muito fácil de fazer e muito gostoso. Então vamos lá aos ingredientes! Você vai precisar de 1 sachê de molho de tomate, 3 copos desse aqui de água, então esse copo aqui tem 200ml, então você vai precisar de 600ml de água. Tempero do seu gosto, eu vou usar um pouquinho de colorau, uma pitada de sal, uma pitada de cheiro verde e um pouquinho de pimenta do reino. Uma cebola média picada, 3 colheres de óleo, um pouquinho de alho socado com um pouco de sal, que tem mais ou menos 4 dentes de alho. Uma caixinha de creme de leite, um pacotinho de queijo parmesão ralado e um pacote de macarrão de 500g da sua preferência. Eu vou usar esse tipo aqui. Então para começar, aqui na panela de pressão, eu vou colocar o óleo, vou colocar a cebola, o alho e vou mexer aqui até eles ficarem meio dourados. Agora que já dourou aqui a minha cebola, eu vou colocar o molho de tomate. Vou deixar dar uma refogada aqui no molho. E vou colocar os temperos também, lembrando que você pode substituir por qualquer outro que você queira. E vou colocar agora os 3 copos de água. Agora eu já coloquei a água. Agora eu vou colocar o macarrão. O creme de leite e o queijo ralado eu vou deixar para colocar depois e eu desligar o fogo para ficar mais gostoso. O fogo está alto. Agora você vai tampar ele, vai tampar a sua panela. E na hora que o pito da panela começar a chiar, você vai abaixar o fogo e contar 3 minutos. Depois de 3 minutos, você vai desligar o fogo e esperar a pressão sair totalmente sozinho. Bom, já saiu a pressão. Já acabou toda a pressão. Ó, está cozido. Agora eu vou colocar o creme de leite. E o queijo ralado. É bom colocar depois que cozinhar para ficar mais gostoso, com mais gosto de creme de leite. E com mais... E porque a gente não derreter totalmente e não sumir depois. Agora é só mexer. E o macarrão ficou pronto, ó. Ficou uma delícia. E o mais gostoso é que é rapidinho. Só 3 minutinhos para deixar na panela e depois é só esperar sair a pressão. Mas mesmo assim é rapidinho. Fica uma delícia. Muito bom. Você pode fazer ele com o que você quiser. Você pode fazer ele com bacon, com frango, com carne moída. E foi isso. Se você gostou, clique em gostei. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal para acompanhar mais receitas que eu vou estar postando. Deixe aqui nos comentários desse vídeo o que você quer ver no próximo Cozinhando com Edu. Que eu vou estar gravando. Muito obrigado por me assistir. Até o próximo vídeo. Tchau.